Olá meus amigos e amigas, boletim do Diário Esportivo no ar, se inscreva no canal TV Cisal no YouTube, também acesse o www.civalanjos.com.br Ouça o programa Diário Esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha, de segunda a sexta, das 8h às 9h da noite. Você de qualquer parte que estiver vendo esse vídeo nesse momento, ouça o nosso programa, Prestigir, Rádio Continental AM de Serrinha, Programa Diário Esportivo. E o Bahia está tentando a contratação de lateral direito do Porto. Nos próximos boletins a gente traz mais informação. O Bahia se despediu da Copa do Nordeste com um triunfo sobre o CRB nesta quarta-feira. Sem chances de classificação, a esquadrão venceu o Galo Alagoano por 3 a 0. Os gols foram marcados por Chaves, Everaldo e Arthur Salles que estreou marcando. Com isso o Tricolor emenda seu segundo triunfo consecutivo na temporada, algo que não acontecia desde 11 de fevereiro. Agora o Bahia volta as atenções para a final do Campeonato Baiano. No próximo domingo, a equipe de Renato Paiva que mudou o esquema tático e o time melhorou. Enfrenta Jacuipense na Arena Valfredão às 16h. Jogo de ida da decisão. Então está aí. O Bahia que jogou Matheus Claus, André, Depois Arthur Salles, Canu, Marcos Vito, David Duarte, Rezende, Chaves, depois Matheus Bahia, Acevedo, Iago Felipe, Cauli Oliveira, Biel, depois Kaique, Everaldo, técnico Renato Paiva. Já o time do Vitória Se despediu com derrota da Copa do Nordeste de 2023. Já eliminado de forma antecipada, o Leão perdeu para Campinense por 2x1. Na noite desta quarta-feira, pela oitava e última rodada da fase de grupos do torneio regional. Guilherme Escuro abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo para os donos da casa. Na etapa complementar, o Wanderson chegou a deixar o placar igual aos 19 minutos. Mas Pedro Chinês deu vitória aos paraibanos ao balançar as redes aos 30 minutos. Com o resultado, o rubro-negro encerrou a participação na penúltima posição da tabela de classificação no Grupo A, com seis pontos apenas. O ataque marcou nove gols e a defesa sofreu 12. Com oito, o Campinense ficou na vice-liderança da chave B. Fora da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil também, no Campeonato Baiano, Vitória agora volta as atenções para a Série B do Brasileiro, prevista para começar em 14 ou 15 de abril para o Vitória. O Leão estreia contra a Ponte Preta no Barradão. A Confederação Brasileira do Futebol ainda não divulgou a tabela detalhada da competição. Vitória, que jogou com o time sub-20, Yuri Matheus, Marco Antônio, John, depois Cairon e Ainoan, depois Samuel, Jobert, depois Fábio Soares, Charles e Eduardo. Alisson, depois Riquelme, Juan Nascimento e Wanderson, depois Atisson, técnico, Laelson Lopes. E você que nos acompanha, eu fico grato, hein? O nosso telefone, o WhatsApp é 75991214433. Você pode fazer seus comentários, dar suas sugestões. A gente gosta disso, a participação sua. E eu fico grato por você sempre estar acompanhando. A última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste, Bahia 3x0 no CRB, ABC 3x0 no Fluminense, Sergipe, que estava perdendo, empatou em 2x2 com o Sampaio Corrêa, Campinense 2x1 no Vitória, CSA 1, Esporte, que estava em 3, Santa Cruz 0, Fortaleza 4, tenho a ligeira impressão que a decisão será entre Esporte e Fortaleza, Ceará 3x1 no Atlético de Alagoinhas, Náutico 3x2 no Ferroviário. Próximos confrontos, Esporte e CRB no sábado, ABC e Náutico, eles também no sábado, esse jogo, Fortaleza e Ferroviário no domingo, Ceará e Sergipe no domingo. Para finalizar o nosso vídeo, a classificação, grupo A, Esporte 19 pontos, Fortaleza 18, Ferroviário 13, CRB 13, se classificaram. Aí ficaram fora, Sampaio Corrêa com 9, Atlético de Alagoinhas com 6, Vitória 7 com 6, Fluminense com 6 pontos. No grupo B, classificaram, Ceará 16 pontos, ABC 14, Náutico 13, Sergipe 11 pontos. Ficaram de fora, Santa Cruz com 9, Bahia 6 com 9, Campinense com 8 pontos, e CSA 7 pontos apenas. E no próximo domingo, às 8 horas da manhã, tem mais uma rodada, do Campeonato dos Enferrujados, da Arena Pedrão, no Alto da Bandeira, na cidade de Serrinha, Bahia. 8 horas tem um jogo, 9 horas tem o outro. 2 de abril, cicloturismo de Barrocas. 16 de abril, tem desafio XCM, em Barrocas, Barrocas Bike. E também tem o cicloturismo de Biritinga em 16. 30 de abril, tem o cicloturismo de Candial. 7 de maio, tem GP Serrinha de Mountain Bike. É o ciclismo. E você se inscreva na Liga do Semiárido. Você, ciclista, se inscreva na Liga do Semiárido.